Bom, o processo de avaliação do Cielo surgiu em 1998, em que a gente começou a abrir uma discussão de quais seriam os critérios, os parâmetros para avaliar os periódicos da coleção Cielo, da rede Cielo. Então, esses critérios foram discutidos em 1998, num seminário que foi realizado na FAPESP. E, a partir desse seminário, então, que se fez a elaboração, que se elaborou, o documento que hoje é utilizado como política para o desenvolvimento das diversas coleções da rede Cielo. Os critérios Cielo são aplicados para a admissão e permanência das revistas na coleção. E o processo é feito de forma centralizada. Então, a rede Cielo, os vários países da rede, cada um faz o processo e a seleção das revistas daquele país. E ele acaba tendo, por essa descentralização do processo, ele acaba tendo características específicas para cada um dos países e para a comunicação científica daquele país. E ele foi feito, o objetivo é de promover a indexação de revistas das coleções nacionais com base na qualidade do conteúdo. Então, esses são os objetivos desse documento, desse guia, que é baseado em todo o processo da avaliação. E, assim, também, além de toda a avaliação para a inclusão, tem todo o monitoramento da qualidade dessas revistas. Os critérios são vários aspectos que são considerados no processo. Nós temos uma avaliação dos aspectos formais, contamos com a comunidade científica para avaliar o conteúdo e a relevância das revistas. E todos esses critérios, que envolvem o caráter científico, a periodicidade das revistas, a pontualidade, que eu vou falar um pouco ao longo da apresentação, arbitragem por pares, enfim, são vários aspectos que, quando nós aplicamos o processo, nós operamos o processo, eles podem ser agrupados em algumas dimensões, em avaliação de algumas dimensões dos periódicos. A primeira que eu coloco são os aspectos formais. Então, são critérios que definem a normalização, que verificam a normalização, estruturação e organização dos conteúdos das revistas. Aqui eu destaco alguns itens, mas são vários aspectos que são considerados na avaliação dos aspectos formais. Dentre eles, tem a afiliação, os dados de afiliação. Então, a revista tem que colocar os dados dos autores, do corpo editorial e dos revisores ad hoc. Então, tem que dizer de onde são esses autores. Publicação dos procedimentos de revisão por pares. Então, esse processo tem que estar disponível na revista. Como é feito o processo de revisão por pares. Indicação das principais datas desse processo. Então, a revista, obrigatoriamente, tem que expressar qual foi a data de inclusão, recebimento e aprovação do artigo. E registro prévio de ensaios clínicos. Então, esses são alguns aspectos que são avaliados. E aqui eu vou destacar a importância da avaliação, porque os aspectos formais, eles não têm um impacto na inclusão ou reprova, retirada da revista da coleção. Não necessariamente eles vão reprovar uma revista. Mas são muito importantes, porque a normalização e a padronização das revistas, elas vão resultar em uma qualidade dos metadados. Então, quando a gente está falando de avaliação dos indicadores, então é importante que toda a normalização esteja feita de forma adequada. Fluxo editorial. Então, a avaliação também considera alguns indicadores que dão uma ideia de como funciona o fluxo editorial dos periódicos. Então, um deles é a periodicidade, que é adotada pela revista, a pontualidade, taxa de rejeição, que a gente fala, e o tempo de processamento dos manuscritos. Então, são alguns indicadores que a gente considera no processo e que estão muito relacionados às características de cada área da comunicação científica, das várias áreas temáticas, inclusive também dos países. Estão relacionados também com a oportunidade e a velocidade da comunicação que é feita em determinada área. Aqui eu vou destacar um aspecto que é muito importante, que é a questão da pontualidade das revistas. A gente tem, em várias coleções da Rede Cielo, problemas sérios com a questão da pontualidade. E eu coloco até no final da apresentação como um desafio que nós temos nessa avaliação de periódicos, o desafio de manter a pontualidade das revistas. E o outro aspecto é a questão da periodicidade. A gente ainda tem na coleção Cielo periódicos que são anuais, que é uma coisa que os critérios já não permitem mais. Bom, aqui eu coloco os conteúdos, a parte realmente da avaliação do conteúdo científico da revista, que eu acho que é o principal do processo todo. É ele que vai definir se a revista vai ser aprovada ou se ela vai ser reprovada num processo de avaliação. A avaliação do conteúdo, ela verifica a qualidade, o caráter científico e a relevância temática das revistas. Aqui a gente tem a participação efetiva da comunidade científica, que avalia o conteúdo das revistas e dá o parecer em relação à inclusão ou não daquela revista. Dentre os aspectos que a gente considera também aqui na avaliação do conteúdo, é a porcentagem de artigos originais, a coerência dos artigos com a orientação temática da revista, é avaliado também a qualidade da toda a parte gráfica da revista, das tabelas, a metodologia, e a contribuição para a área, que no caso é o próprio especialista, o parecerista, que vai dar um parecer sobre a relevância do título. Um outro aspecto que é importante falar aqui é a identificação da qualidade do processo de avaliação dos manuscritos, que também é feito nessa avaliação de conteúdo. E o impacto? Bom, o impacto para a avaliação das revistas, a gente utiliza os indicadores que a revista tem na própria coleção Cielo, e também quando a revista é indexada em outros índices, esses índices também são considerados. E aqui também vale, como valor, como referência, os valores que são de cada área temática, ou mesmo da característica de comunicação científica de cada um dos países. A aplicação dos critérios para a avaliação das citações, vale destacar aqui, porque se a coleção não tem uma revista daquela área, é lógico que essa avaliação acaba sendo um pouco prejudicada. A gestão editorial é um outro aspecto que é considerado na avaliação das revistas da rede. Então, a gente verifica a qualidade e a eficiência da gestão editorial das revistas, a partir do processo, de como é feito o processo de revisão dos manuscritos, a eficiência da produção editorial e gráfica. Então, por alguns indicadores, a gente consegue avaliar isso. A composição e distribuição do conselho editorial. Isso é avaliado não só de uma forma mais técnica, mas também é avaliado pelos próprios especialistas da área, que vão dar a opinião de como está composto, como está sendo constituído aquele comitê consultivo. Circulação das revistas nos contextos nacionais, regionais e internacionais também. Isso é um outro aspecto ligado um pouco à gestão editorial, que é considerado no processo de avaliação. Bom, aqui, só fechando essa parte de critérios, eu queria dizer assim, o processo de avaliação de revistas do Cielo, ele combina vários fatores. Como eu falei, ele considera os aspectos formais, toda a parte de conteúdo, e a gente tem a participação efetiva da comunidade científica, e também os indicadores. Então, ele não é um processo que avalia de uma única forma, mas ele combina vários aspectos. Entrando um pouco assim, de como funciona esse processo, porque todo o processo é baseado nesse documento de critérios, e ele é feito com o apoio de um comitê consultivo, que é composto para cada uma das coleções nacionais e temáticas, e que se reúnem daí de acordo com a frequência de cada um dos países. Então, essa frequência varia muito, e a forma como os comitês consultivos estão formados também varia de uma coleção para outra. As coordenações, nesse processo de avaliação, a coordenação Cielo tem como responsabilidade reunir toda a documentação necessária para o comitê consultivo avaliar os periódicos. E aqui, agora, fechando a apresentação, eu vou colocar as linhas e metas do próprio programa Cielo, mas que estão relacionadas diretamente à questão da qualidade das revistas, e que a gente vai discutir ao longo da reunião também. Eu coloco como desafios a questão da constituição dos comitês consultivos, que tem que ser feita de forma ativa, e com representantes da comunidade científica, dos editores e das instituições que fazem comunicação científica nos respectivos países. Processamento e publicação pontual dos novos números, é a questão da pontualidade. Isso é um desafio para a Rede Cielo atender essa questão da pontualidade. Começar a ter nas coleções todos os periódicos sendo disponibilizados de forma pontual. A adoção das metodologias, então, todas as atualizações da metodologia e também da questão da plataforma tecnológica, todas as atualizações serem acompanhadas pelas cada uma das coleções. Publicação avançada dos artigos. Previamente, a montagem dos números. Isso é o Head of Print, uma coisa que a Bel comentou um pouco no início dessa sessão, e que é muito importante a revista adotar um fluxo editorial que possibilite a publicação dos artigos à medida que eles forem aprovados, e não esperar realmente o fechamento de um fascículo para tornar aquele conteúdo disponível. Processamento, a utilização do sistema de gestão por todos os periódicos. Hoje, a realidade... São todas as revistas que utilizam o sistema online de gerenciamento de manuscritos. e o desenvolvimento de planos de disseminação e marketing. E o segundo desafio, na verdade, o outro é um grupo de desafios, esse último, na verdade, é tentar conseguir o resultado da aplicação do processo. O processo de avaliação de periódicos, ele tem o objetivo, além de definir as coleções, fazer um acompanhamento da qualidade das revistas, e tentar promover a qualidade, o aumento da qualidade dessas publicações. E a gente tem hoje um cenário em que 90% das revistas da Rede Cielo têm um fator de impacto abaixo da mediana. Então, com esse processo, seria uma forma, um caminho, e aí o grande desafio, de elevar a qualidade dessas publicações.